Olá, eu me chamo Luisa Valério e eu vim apresentar o projeto do meu PIVIT, que é a expressão de moléculas CAR, anti-CD19, em células de mamífero. Primeiramente, o câncer é um conjunto de doenças caracterizadas pela multiplicação desordenada de células anormais, com perda de função e um processo inflamatório associado. As neoplasias hematológicas são um tipo de câncer que afetam as células do sangue ou da medula óssea, como as leucemias, os linfomas e os mielomas. Os tratamentos têm o objetivo de impedir a multiplicação e promover a morte das células tumorais. Exemplos de tratamentos convencionais incluem a quimioterapia, a radioterapia e o transplante de células precursoras hematopoieticas. Outra abordagem terapêutica é a imunoterapia, que visa potencializar a ação do sistema imunológico do próprio paciente contra a doença. Uma das imunoterapias extremamente promissoras é a terapia celular com receptor quimérico de antígeno, abreviada de CAR-T. Nela, as células de defesa do paciente são geneticamente modificadas para expressar uma molécula que não existe na natureza, o receptor quimérico, que tem um domínio de reconhecimento do tumor e outro domínio de ativação da célula de defesa para combater diretamente as células cancerígenas. O meu projeto envolve o estudo da expressão e da atividade in vitro de novas moléculas CAR, compostas pelo anticorpo anti-CD19, em formato de fragmento variável de cadeia simples, SCFV, humanizado em células humanas. Os anticorpos foram obtidos a partir da humanização de domínios variáveis do anticorpo murino, anti-CD19 e FMC63, já aprovado em outros medicamentos. Um processo envolve a introdução de sequências disponíveis no geplaste do NCBI com alto grado de similaridade de anticorpo murino no arcabouço de anticorpos humanos, para reduzir a imunogenicidade da molécula. Os genes selecionados, humanizado 1 e humanizado 2, foram clonados no vetor P4 para expressão dos genes. Então, células mononucleares isoladas de sangue periférico, os infócitos, foram transfectados por lipoflexão, para expressão dos genes em células humanas, mantidas em cultura celular. Por fim, essas células foram submetidas à análise de citometria de fluxo após a transfecção, para posteriores análises dos dados. Sobre os resultados, a citometria de fluxo um dia após a transfecção de linfócitos, indicou a presença de 16,9% das células contendo as construções CAR-humanizado 1 e 31,9% dos linfócitos observados. Além disso, 19,2% das células CAR-humanizado 2 positivas foram identificadas, em 34,2% das células totais. Oito dias após a transfecção, a proporção de células CAR-humanizado 1 positivas reduziu para 14% em 42% de linfócitos observados. Por outro lado, 22,7% das células CAR-humanizado 2 positivas foram detectadas, em 43,3% das células observadas. Além disso, um ensaio preliminar de citotoxicidade de longa duração revelou que a presença das células CAR-humanizado 1 e CAR-humanizado 2 positivas em diferentes proporções resulta na diminuição da quantidade de células ALVO-CD19 positivas, em comparação ao grupo controle. Portanto, esse conjunto de análises demonstra de forma abrangente o impacto das moléculas CAR-T estudadas. Outros ensaios de caracterização são necessários, mas os anticorpos investigados no processo apresentaram expressão e eficiência preliminar. Por fim, este projeto de pesquisa visou contribuir com o estudo molecular de monoterapias baseadas em CAR-T para avançar o conhecimento científico próprio no Brasil e facilitar o acesso dessas terapias no sistema de saúde brasileiro no futuro. Muito obrigada pela atenção! Tchau! Tchau!